Por 198. Quatro jogos em casa durante toda a época passada. Companheiros. Aqui o último sexto da partida. Particularmente com o rendimento do seu base o quê? Preciso de bases. New York foi até New Jersey. Conseguiram quebrar o jejum de cinco anos. A número dois, estes passos também com grande precisão dos New Jersey Nets. O contra-ataque fácil conseguido contra o Charlotte Hornets. De fronte aos Nets. O jogo começa aí no primeiro período é Chris Morris que faz aqui um fabuloso afundasso entrando para o sexto. New Jersey Nets tem a jogada número sete. Muito bem feita, mas faltou terminar. Chris Morris. A New Jersey é deixar toda a gente muito animada. Esta equipe de New Jersey está de facto diferente. Chris Morris para o Chicago Bulls. Depois um bom passo de Sambuio para Chris Morris. E este afundar também.